Meus queridos irmãos, nós iniciamos nossa preparação próxima para o Natal celebrando esse mistério enorme que é o mistério da encarnação. Nós desde criança, nós que nascemos no ambiente cristão, desde criança ouvimos falar que Deus se fez homem e celebramos o Natal com o perigo de estarmos celebrando um evento qualquer, mas o Natal é um mistério abissal, um verdadeiro abismo. E nós não nos damos conta do que nós celebramos no Natal exatamente porque nós não nos damos conta do que pronunciamos quando pronunciamos a palavra Deus. A palavra Deus deveria nos causar vertigem, no entanto ela não causa, porque, claro, desde pequenos estamos acostumados a dizer que Deus é nosso amigo, Deus é o papai do céu, Deus é nosso amiguinho. E, no entanto, embora tudo isso seja verdade, essas verdades se esvaziam se nós não sabemos o que é Deus. Vejam, a primeira coisa é que nós achamos que sabemos quem é Deus. Aliás, nós até o julgamos, nós nos sentamos na cátedra da soberba para julgar Deus. Quantas vezes a gente ouve, eu fiquei magoado com Deus, eu fiquei magoada com Deus, porque Ele não me ouviu. como se fosse coisa sensata, nós, justamente nós, queremos aconselhar Deus no que Ele deve fazer. Meus irmãos, Deus infinito, se existe um Deus, Ele não pode caber na nossa inteligência. Se existe um Deus, e Ele existe, Ele não é aquilo que está na sua cabecinha. Isso aí é uma fantasia sua. Deus é um abismo infinito de amor, de sabedoria, de poder, de majestade. E, no entanto, esse Deus se fez homem. Eu sempre gosto de fazer comparações para a gente ter ideia do absurdo que é nós queremos entender Deus, querer compreendê-Lo nas Suas perfeições. Veja, a estrela mais próxima da Terra é o Sol. O Sol está a oito minutos luz da Terra. Isso quer dizer que a luz que nós estamos recebendo agora, aqui na Terra, saiu do Sol há oito minutos atrás. No entanto, a estrela, a segunda estrela mais próxima de nós é a chamada Próxima Centauri. Ela está próxima porque ela está a quatro anos luz da Terra. 4,22 para ser um pouquinho menos inexato. 4,22 anos luz quer dizer o seguinte, meu querido, o objeto inventado pelo homem mais rápido até agora é uma sonda espacial chamada Parker que foi lançada em agosto do ano passado e está viajando na direção do Sol e ela quando atingir a sua velocidade máxima vai atingir a velocidade de 700 mil quilômetros por hora e isso é uma velocidade suficiente para você dar a volta no planeta Terra em 3 minutos em 3 minutos eu vou ali dar a volta ao mundo vou sair daqui de Cuiabá vou ali dar uma voltinha e em 3 minutos depois eu estou aqui tendo girado a Terra inteira esse objeto espacial tão rápido se ele partisse na direção da estrela mais próxima da Terra ele levaria 7 mil anos para chegar lá essa estrela mais próxima nossa vizinha do lado isso é evidente que não existe tecnologia suficiente para nenhum ser humano vivo chegar na estrela mais próxima que ninguém sobrevive 7 mil anos no entanto essa estrela mais próxima ela só faz parte de uma galáxia que é a nossa galáxia a nossa galáxia mais na qual nós estamos em casa a galáxia que nós estamos em casa ela tem 11 bilhões de estrelas iguais a ela e se você não sabe o que é um bilhão 11 bilhões 100 bilhões de estrelas aqui 11 100 bilhões de estrelas iguais a ela umas maiores outras menores etc e se você não sabe o que é um bilhão se você não tem 32 anos de idade você ainda não viveu um bilhão de segundos um bilhão é muita coisa para você viver 32 anos se você viver 32 anos você terá um bilhão de segundos de vida então 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia com 100 bilhões de galáxias espalhadas pelo universo observável nós estamos falando de bilhões e bilhões de anos luz de distância estou aqui dando aula das estrelas e do cosmos porque esse cosmos aparentemente infinito e incalculável para nós é finito diante de Deus ele é como uma gota d'água na balança um nada Deus esse universo enorme que só o universo que é uma criatura nos causa vertigem esse universo é nada diante de Deus e no entanto Deus pensou em nós não somente pensou em nós ele nos sustenta no ser e não somente nos sustenta no ser absurdo dos absurdos mistério dos mistérios vertigem para a inteligência humana ele se fez homem nós dizemos com tanta banalidade e o verbo se fez carne e habitou entre nós os cientistas que estudam o universo dizem que a terra é uma pequena poeira que gira ao redor de uma estrelinha de quinta categoria perdida numa galáxiazinha de nada na periferia de uma galáxiazinha de nada perdida no universo e que portanto a terra não é o centro do cosmos mas meu irmão minha irmã se ele veio aqui a terra é o centro do cosmos a terra é o centro de tudo não estou aqui defendendo nenhuma teoria ultrapassada contra o heliocentrismo que também é errado porque o sol não é o centro de nada e nem dizendo que o sol gira ao redor da terra e que o universo gira ao redor da terra o que eu estou dizendo é que esse universo fantástico e imenso foi criado por Deus para uma única coisa que nos movimentos de todos esses astros aparentemente infinitos tudo fosse movido para criar vida na pequena poeira chamada terra onde Deus quis se fazer homem para nos amar com o coração humano esse é o mistério da encarnação e esse é o absurdo para a inteligência humana que nós iremos celebrar no natal se a sua inteligência não fica chocada com o mistério da encarnação então você não sabe o que é encarnação você não sabe o absurdo que é Deus se fazer homem é um absurdo de amor só um amor infinito seria capaz de decidir o que Deus decidiu e ele não somente se fez homem se encarnou morreu por nós na cruz para nos abrir os céus onde nós poderemos participar da sua glória e que glória é essa se os céus proclamam a glória do senhor e o firmamento a obra de suas mãos como diz o salmo oito o que não será a glória do senhor face a face meus irmãos a sabedoria do altíssimo tudo depois com suavidade com ternura para que nós um dia participássemos de sua glória no céu incrível mistério daquele que veio participar de nossa miséria para que pudéssemos um dia participar de sua glória eis o mistério do natal que se aproxima os anjos tremem diante desse acontecimento e admirados cantam glória a Deus ele que se dignou olhar para a humildade de sua serva e se encarnou no seio da virgem maria o centro no universo mais do que isso o criador que sustenta a criação o Deus infinito no ventre de uma menina amém 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 Obrigado.